Sr. Presidente, Excelências, meus caros amigos, a minha proposta é falar alguns minutos sobre direitos humanos, dois pontos, os sentidos da universalidade e as distorções do discurso. No seu sentido mais primário, mais elementar, a expressão universalidade dos direitos humanos significa que nenhuma nação, nenhum país, nenhum Estado soberano tem o direito de invocar a sua soberania para com ela, para sob o seu escudo, rejeitar aqueles direitos já consagrados pela civilização em favor da raça humana. Lembrem-se de que a declaração, depois da Carta das Nações Unidas, que constitucionalizou os direitos humanos em 1945, mas sem ser muito explícita a respeito, a declaração veio a fazer isso em 1948. E naquele mês de dezembro, quando a declaração, que não é um tratado, é uma resolução da Assembleia Geral, foi adotada por uma imensa maioria de nações presentes. Não houve nenhum voto contra, houve oito abstenções, prestemos atenção nisso. Foram elas, a da União Soviética e cinco dos seus agregados, dois deles integrantes da própria União, os outros, enfim, associados, Polônia, Iugoslávia e um terceiro, Tchecoslováquia. Mas os outros dois abstinentes foram justamente a Arábia Saudita e a África do Sul. Nós nos perguntamos hoje, se isso fosse votado para uma resolução na Assembleia Geral das Nações Unidas, essas abstenções se reproduziriam? Não, não. A Rússia já não se absteria mais, os demais países do outrora, bloco socialista, não se absteriam, aprovariam a declaração. A África do Sul, nem falar, ela na época estava sob o rigor do regime do apartheid e hoje se associaria à maioria. Talvez a Arábia Saudita permanecesse na abstenção por conta da razão da abstenção na época, que foi a questão da igualdade de gênero que não parece ainda hoje palatável para aquela cultura, para aquela nação. Vejam, esse tema da universalidade não permite exatamente uma imposição de valores ali onde exista a eles alguma resistência. Eu me refiro, por exemplo, a incidentes como o que se deu na França alguns anos atrás, quando alguns ativistas, da maneira ocidental de ser, pretendiam cercear o direito das meninas muçulmanas de comparecerem à escola pública com o chador. Não com o véu que esconde o rosto. A França é muito empenhada em ostentar, e com toda a razão, a sua tese de que a república não esconde a cara. Não é possível admitir a ocultação da face a um cidadão ou cidadã numa república. Mas o uso simples do chador era visto por alguns ativistas como algo reprovável, e aí saíam ali a atriz Juliette Binoche e outros ativistas dizendo que não pode, e aí as meninas reagiam dizendo que ninguém está nos impondo coisa nenhuma, nós queremos assim proceder. E deu-se então daqueles impasses que é preciso examinar com muita cautela. Nós não temos o direito, por exemplo, de esbulhar a cultura própria de algumas nações indígenas do Brasil profundo de hoje, impondo certos padrões de conduta que são nossos, a pretexto de que a nossa sensibilidade é ferida por aquele tipo de conduta, na medida em que essas nações indígenas não pretendem se incorporar à nossa cultura e pretendem manter ali dentro os seus padrões. Até a questão, até a noção de democracia tem muito a ver com isso. Vejam que, enfim, a todo momento se lança a acusação de ditadura aqui, ditadura ali, a conta de certas nações lá longe, não observarem exatamente os nossos padrões de jogo democrático, a nossa maneira de compor o poder. Mas vejam só, essa suposta não-democracia em algumas nações do Oriente leva ao poder uma pessoa como Xi Jinping, seguramente o mais lúcido, o mais equilibrado dos grandes estadistas da atualidade. E na prática da nossa maneira de exercitar a democracia, leva-se ao poder uma criatura como Donald Trump. Quer dizer, é preciso ter sempre um juízo crítico que nos permita saber que a universalidade dos direitos humanos não nos permite muita arrogância na imposição de padrões nossos. Mas eu queria me deter sobre um aspecto fundamental. Várias pessoas se manifestaram lembrando o que está acontecendo na atualidade. Há uma, enfim, e o processo eleitoral e outros fenômenos na civilização brasileira dos últimos anos revelaram isso, há uma ojeriza de parte expressiva da população contra o ativismo dos direitos humanos. Como é que devemos reagir a isso? Estabelecendo uma nova clivagem entre as inúmeras que já assolam hoje a sociedade brasileira? Estabelecendo uma nova rachadura entre nós, defensores dos direitos humanos, e eles, os inimigos dos direitos humanos? Não, não é assim que se procede. É preciso usar dos neurônios que nos foram dados por Deus ou pela natureza, como queiram, e entender esse fenômeno. É preciso entendê-lo. O que que levou a isso? O que que levou a essa situação? Foram as distorções do discurso dos direitos humanos acontecidas no mundo todo, e o Brasil não ficou de fora dessas distorções. A universalidade dos direitos humanos, dos seus sentidos derivados, significa também isso. Nós não podemos escolher seletivissimamente, à luz dos nossos interesses, ou da nossa concepção política e ideológica, aqueles direitos humanos que vamos proteger, e em nome de cuja proteção, vamos nos dar a liberdade de pisotear outros direitos humanos de quem está do lado oposto ao nosso. Então, a coisa se resume em termos muito simples dessa maneira. Não dá para prestigiar os direitos humanos da direita com o sacrifício dos direitos humanos da esquerda. Não dá para prestigiar na relação, enfim, que tem a ver com a lei penal do país. Não dá para prestigiar os direitos humanos do infrator com uma absoluta abstração dos direitos humanos da vítima da infração. Isso leva a situações extravagantes. Por exemplo, falamos muito do direito humano societário, comum, coletivo, que temos a um Estado saudável, bem administrado, sem corrupção, sem abuso do exercício da função pública, mas em nome disso não podemos esquecer que os infratores desse mesmo domínio têm direitos garantidos pela Constituição. O que aconteceu recentemente tem muito a ver com isso. Levantamos a bandeira do combate à corrupção e em nome dela fazemos tábula rasa de alguns valores constitucionais expressos sobretudo na lei penal, no código de processo penal, que não podem ser descartados a pretexto de que alguém levantou a bandeira dos direitos humanos coletivos ao Estado idoneamente saudável. Não podemos também esquecer os direitos da maioria quando pretendemos prestigiar demais os direitos de uma minoria ou de uma individualidade, às vezes, sob o argumento de que ela é mais vulnerável, porque as vulnerabilidades são encontráveis em toda a parte, incluída aí a maioria. Isso se espelha magistralmente no fenômeno que chamamos hoje de judicialização da saúde. Fulano de tal, cidadão brasileiro, vulnerável, paciente de uma enfermidade raríssima, para a qual só existe tratamento em Cleveland, Ohio, Estados Unidos da América. E custa 950 mil dólares o tratamento. E aí vai o juiz, sem muita noção de mundo, declara que a Constituição do Brasil garante o direito à saúde. Portanto, eu tenho que prestigiar o direito à saúde desse cavalheiro e vamos mandá-lo para Cleveland e que a Previdência pague esses 950 mil dólares sob pena de prisão do diretor do INAMPS, do ministro da Saúde e de quem mais seja. Em nome da evasão desses 950 mil dólares que vão custear a saúde de uma determinada pessoa, centenas de outras vão desabar das macas dos corredores dos hospitais em meio ao sangue derramado, ao soro derramado e a toda essa tragédia que a televisão nos mostra a cada dia. É preciso que prevaleça o bom senso, é preciso que prevaleça a lógica jurídica na administração do tema dos direitos humanos. Não podemos esquecer nunca que o direito é uma ciência e uma ciência só pode ser trabalhada com rigor científico, não é com poesia, não é com declamação, não é com peguice. Sobretudo, não é com peguice arrogante, como tantas vezes acontece na atualidade. Não é possível também, dentre essas distorções, não é possível também que alguns ativistas se concentrem tão cegamente no passado a ponto de distrair-se do presente. Várias vezes um cavaleiro, um mexicano, que presidia então a Corte Interamericana de Direitos Humanos, teve que esclarecer à imprensa, espera, isso aqui não é um tribunal penal. Por que ele teve que esclarecer? Porque estava aparecendo. Aquilo ali estava dando todo o ar de um tribunal penal, porque tudo o que se fazia ali não tinha nada a ver com o presente, com o presente dramático de tantas nações do continente americano, e tudo se concentrava na revisão do passado. Vamos lá ver que graves violações aconteceram há 30 anos, há 50 anos. Faltou cuidarem do genocídio armênio em 1915. Enfim, toda atenção ao passado é legítima, na medida em que não podemos ensinar errado a história aos nossos jovens. Mas não se pode fazer do passado uma cortina de fumaça que nos obture, que nos empane, de certo modo, a visão do presente. Por último, não se pode pretender prestigiar direitos humanos à custa apenas das administrações periféricas, caídas em desgraça, miseráveis, esquecendo os deveres para com os direitos humanos que têm as grandes nações, as mais poderosas, as integrantes do circuito Elizabeth Arden, como se diz no Itamaraty. Alguns anos atrás, em Salvador da Bahia, houve um grande congresso da União Internacional dos Advogados, então presidida pelo nosso compatriota Paulo Luiz e Silva, e lá, num painel sobre direitos humanos, esperava-se a palavra de uma representante da American Bar Association, a UAB de lá, que não tem muito a ver com a nossa, é a organização de classe mais poderosa e mais rica do planeta, mas não tem a nossa história. A sociedade americana, os advogados americanos devem muito a ela, pelo trabalho sindical que faz, mas a sociedade americana não deve nada. A American Bar Association nunca opinou sobre uma questão política, nunca fez crítica nenhuma, enfim, mas lá havia um representante da American Bar Association que, quando foi ao microfone, era guardado com extrema ansiedade. O que ele vai dizer? Porque, naquele momento, em Guantánamo e em Abu Ghraib, no Iraque, funcionavam prisões de segurança máxima dos Estados Unidos da América, onde, sob a bandeira americana, se praticavam torturas, não se dava a ninguém nota de culpa, muitos não sabiam por que estavam ali, não havia advocacia, não havia assistência jurídica nenhuma, uma calamidade, enfim. Nós todos sabemos o que acontece nos porões das ditaduras. Enfim, mas ali tenta-se, pelo menos, ocultar aquela crueldade. Em Guantánamo e Abu Ghraib, não se ocultava coisa nenhuma e, sob a bandeira da pátria de Thomas Jefferson, praticava-se algo que nem as nações mais barbarizantes do século XX ousaram aplicar aos seus nacionais ou às pessoas humanas sob sua guarda. E, quando fomos ouvir, então, o representante da American Bar Association sobre o que ele tinha a dizer sobre direitos humanos, ele fala numa moça lá na Nigéria que foi maltratada ou apedrejada por adultério. E num rapaz lá na República Democrática do Congo que foi preso sem nota de culpa. E nums estudantes lá na Indonésia que foram espancados pela polícia durante uma passeata, coisa que eu cansei de ser pela polícia de Minas Gerais, na minha juventude estudantil, mas, enfim. Mas, claro, não se está aí legitimando nada. A moça lá da Nigéria não podia ser maltratada por adultério. O rapaz do Congo não podia deixar de receber as suas garantias processuais penais. E aqueles estudantes da Indonésia idealmente não deveriam ser matraqueados pela polícia. Mas isso não é nada perto do que estava acontecendo sob bandeiras ilustres em pontos notórios do planeta. Enfim, não se pode, não se pode pretender impor a salvaguarda absoluta dos direitos humanos aos miseráveis, aos caídos em desgraça, aos periféricos, esquecendo os deveres muito maiores, as obrigações muito mais pungentes daqueles que detêm o poder e a glória. É por conta, vejam bem, dessas visões de mão única, em vários sentidos, que o discurso dos direitos humanos foi grandemente contaminado. aqui e lá fora, nos últimos anos. Temos que cuidar de depurar isso. E temos que acompanhar o curso dos acontecimentos. Não podemos proceder hoje como se estivéssemos em 1948, quando não se sabia ainda que rumo as coisas tomariam. Não nos vejamos um dia capturados por aquele dilema de Eduardo Galeano, quando disse eu passei a vida inteira à procura de certas respostas e quando finalmente as encontrei as perguntas tinham mudado. As perguntas já não eram as mesmas. Não deixemos que isso nos aconteça. Muito obrigado. Aplausos. Aplausos. Aplausos.